Estamos diretamente da 15 de novembro, número 802, que nós encontramos o que, William? A Baby Shop Freitag. Olha o tamanho da loja, como ela é completa, oferece também estacionamento conveniado, grandes promoções e excelentes produtos. Falando em promoção, vamos caprichar? Vamos vender? Vamos vender agora. Primeiramente esse berço aqui, primeira marca certificada no país, olha só, qualidade macio. O seu bebê vai dormir muito bem. E ele merece esse conforto. Eu sou mamãe e indico como nós usamos um berço como esse. Esse parcela fantástica de R$ 52,80, somente R$ 52,80. Falando em promoção, olha lá, roupas com muita qualidade, que também tem conforto para o seu bebê. 5%, 10%, 35%, 50%. Olha o outro modelo de berço aí também, acessórios diversos. E o que a gente vai oferecer? A gente tem novidade, novidade de montão, que são os carrinhos. Esses carrinhos que são muito estilosos e confortáveis para o seu bebê. Sim, resistentes também, né? Exatamente. Você pode escolher na marca nacional importada. E olha que jogo de quarto lindo. Olha, imagina o seu bebê nesse quarto. Gente, o jogo completo, que vem a cômoda, o berço e também o armário, somente R$ 1.525. Tá muito bom, né? Tá muito bom. E o legal, que vindo conhecer a loja, falando que assistiu o comercial no Upshop, eles vão facilitar o pagamento. Sempre vai dar um descontinho também, né? Lógico. Fala do site, que também pode fazer a compra através do site. Pode vir comprar aqui no site, que está aqui no seu vídeo. Você pode comprar diretamente. E não se esqueça de acessar redeupshop.com.br. Baby? Baby Freitag, venha visitar. Baby Freitag, venha visitar. Baby Freitag